Cachacinha, é remédio pra comer 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 Tem dois votos nesse dia Tentando ligar pro cara Cachacinha 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 Dia 7 Dia 6 Hoje eu venho aqui É 40 pontos Tudo bom? É eu Vem Baile Jantar na noite italiana Aqui é 30 anos Mas é isso daí que me leva Cachacinha 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 Vem Vem Passagem Também brincou um pouquinho amanhã Boteco dos amigos É o que escreveu o que fiz Na firma lá Vem bolar isso aqui Vem ó Meu mamãe machucou todo o campo Eu que vou ler isso, é pra fechar o sábio Não quer dar o que fazer, eu vou fazer um outro Boteco dos amigos Não tinha o que fazer Com aquela letinha De... De cola né? Pegar uma plaquinha de... Fazer bonitinho Aí eu peguei pecado Não tem culpa Não tem culpa Vai sai, pinquinho